Vá, mano, o invernão tá aí, comprei os parafusos de base pro meu skate, agora eu vou apertar, vá, mano, os outros estavam frouxeando a mesinha sozinha, não sei qual, quase morri pra tirar os parafusos, esse aqui agora o rolê vai estralar, comprei os parafusos de base, só pra dar aquele rolê no inverno, inverno tá aí, né, mano, vamos dar um rolêzão, apertar, deixar estralando, agora sim, agora sim, agora eu vou, vou até lá na pista, vou ver se eu consigo chegar até lá, o skate não tá montado, esse skate tá bem, o que esses kits tá puxando do lado, mano, o que essa merda tá pintado, eu acredito, cara, Ah, mano, o cara comprou os parafusos de base novo, já tá frouxo, cara, tá louco, hoje não é meu dia de andar de skate, não pode, mas não vai ser isso aqui, vai me abalar, né, mano, eu vou até lá na pista pra ele ir assim, frouxo mesmo, mano, frouxo. Ah, não, cara, o que tu derrubou lá, meu? Ah, não, cara, o que tu derrubou lá, meu? Ah, não, cara, não acredito, mano, vai uma porquinha desquente, cara, Ah, não, hoje não é meu dia de andar de skate, Onde é que tá essa porquinha agora? Ah, esse treco tá todo escorrido, cara, Não estourou o rolamento, meu, o rolamento tá quente, Ah, mano, esse treco tá todo escorrido, cara, Ah, cara, eu não acredito, mano, Tu botar a porca aqui e fazer uma jogada aqui, cara, Ah, que merda, cara, Nossa, cara, eu não acredito que esse treco tá assim já, cara, Ah, agora eu vou ter que pegar outro treco, Nossa, agora tá com o treco frouxo e a porca escorrida, Não sei se eu vou conseguir chegar até a pista, Eu vou dar um rolêzinho nessa casa aí, Vou dar um rolêzinho de skate nessa casa, Tem uma pocinha ali, a pocinha vai servir de gap, Eu vou andar ali mesmo. É, tem que dar de dar um rolêzinho pra botar aí, O que esse vagabundo tá fazendo aí? Peraí que é vergonha, Eu vou se pôr varejar. Esquente aqui na minha cafada, não? Esquente aqui na minha cafada não? Esquente dentro d'água! Esquente aqui na minha cafada! Não, pela fra差不多 de base! Não, não faz isso, não! Não, vai pro skate! Skate, skate, skate! Skate vai na cabeça do outro! Meu skate eu montei os papos de baixo no outro, cara! Que barro de coisa! A vontade de rir é grana, mas a de chorar é maior. Caralho, eu sou um merda, meu irmão! Ah, vem pra cá mais uma vez! Vem, chefe de novo! Eu tava feliz, eu, mano! Teve um prato para a piscina. Inverno, eu ia dar um surinho de skate, mano! Só sei o cheiro, pai! Como é que eu vou mandar de skate, cara? Eu tenho que conseguir o shape mais rápido possível, mano! Eu tava animado, pai! Eu não sabia que hoje não era de engenar, mano! Começou tudo errado! Já tinha trochado o paráfito de base! Carre porca! Eu sabia que ia dar merda, mano! Faltou só quebrar o shape pra mim! Parar de enar de skate! Fora o skate só, mano! Que eu vou comprar o shape agora! Ah, que saber, mano! Eu vou entrar no site da CB, Skate Shop, e vou montar uma nave pra mim, mano! Vou montar uma nave! E vou andar aqui de novo, quero ver aquele posto quebrar meu skate! Então, Aroteixo! Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado! Desculpa, rapaziada, o vento! Tem muito vento, a gente não ia... O vento não ia impedir nós de gravar, então a gente gravou! Lembrando, rapaziada, que o shape que a gente quebrou, é um shape que já não dava mais de usar, mano! É o shape famoso do tubarão, mano! Não dá nem mais de mandar nem nada, olha! Não tem mais... Não tem mais peio, não tem mais nada, mano! Então a gente não ia prestar mais esse shape aqui, o shape tá todo torto! E não prestar nem pra quem tá começando pra nada, vai prejudicar o rolê! E aí a gente quebrou! Rapaziada, eu quero mandar um salve para o Lucas e para o João, mano! Lá no Instagram, eles me chamaram lá no Instagram pedindo salve! Quem não me segue no Instagram ainda segue eu e meu irmão lá! E manda o direct que a gente vai tá mandando salve pra geral! Que ir lá e mandar direct pra nós ou comentar aí alguma imagem lá, manda salve! Lembrando, rapaziada, que a gente vai fazer o quê? O que que a gente vai fazer? É um canal de game, rapaziada! Um canal de game, mano! A gente vai deixar aqui no final no card, clique! Se inscrevam no link da descrição, se inscrevam lá! Quando chegar a 10 mil, a gente vai trazer o primeiro vídeo! Esse aqui vai ser um vídeo muito diferente! Vocês vão curtir demais o canal! Então, esse foi o vídeo! Espero que vocês gostem! Não se esqueçam de se inscrever no canal, arrebentar o like! E usar o quê? O nosso cupom WBlack! Lá na CB Skate Shop! E montar um skatão pica na galáxia com rolê! Até o próximo vídeo, mano! Até o próximo vídeo! 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 Legenda Adriana Zanotto